Olá, turminha! Como eu falei pra vocês, volto agora com a nossa aula de oficina de negócios. Hoje, terça-feira, 19 de outubro de 2021. Na última aula, que foi no dia 5 de outubro, porque foram vários feriados durante a semana, aí a gente não teve aula no dia 12, né? Foi o feriado santo, católico, né? E o feriado do dia das crianças. Então, como a gente não teve aula nessa terça, agora dia 12, essa correção é do dia 5 de outubro, tá? Então, vamos lá. Essa atividade foi no caderno. E foram sete questões. A maioria, a resposta pessoal, tá? Tudo de acordo com o assunto que a gente vem estudando, né? Que a gente estudou agora nessa terceira unidade, né? Que a gente finalizou, a gente tá finalizando agora a terceira unidade, né? Já que ontem, no dia 18, né? Vocês já receberam todas as verificações, as avaliações dentro do envelope, né? O envelope branco, ó. Com toda a descrição aqui na frente, falando sobre essa questão da pandemia ainda. Por isso que estamos nesse formato, onde vocês pegam o envelope, respondem em casa ou no reforço. E aí tem uma data de devolução, tá? Que é no dia 5 de novembro. Não passa dessa data, tá certo? For terminando, já pode mandar. Já pode entregar na secretaria da escola, tá? Ou então, leva pra mim, né? Em sala. Vocês é que sabem aí como é que vão fazer pra entregar. Mas terminou. Terminou antes do dia 5. Então, não precisa ficar... Ah, vou esperar até o dia 5 pra levar, não. Já pode levar, certo? Então, a atividade que foi no dia 5 de outubro, no caderno, foi a seguinte. Um, para você, qual a importância de estudar educação financeira? A gente muito falou sobre isso, né? Por que que crianças estão falando, estudando sobre lidar com dinheiro? Então, justamente por isso. Pra aprender a usar e a poupar o dinheiro, tá? Por isso que tem esse assunto dentro do nosso conteúdo, né? Educação financeira. Pra que quando se torne adulto, não fique se preocupando tanto com as contas. Ó, tô gastando mais do que recebo. Desse tipo de coisa. Então, aprendendo hoje, com certeza, no futuro, você terá mais habilidade pra lidar com dinheiro. Resposta pessoal. Dois. Quando ganha algum dinheiro, o que você faz? Resposta pessoal também. Você gasta, guarda todo, gasta uma parte, guarda outra, não ganha dinheiro. Coloca aí tua resposta, tá certo? Três. O que é consumir? De acordo com o nosso livro, oficina, consumir é o ato de satisfazer as necessidades. Muitas vezes por necessidade mesmo, né? Por gosto, por vontade e outras, porque tem que comprar, né? Tem que consumir de qualquer forma. Quatro. Circule com o lápis azul as palavras que lembram a educação financeira. Então, eu circulei aí. Guardar, economizar, poupar, necessitar, juntar. Certo? Cinco palavrinhas circuladas. Cinco. Como você e sua família fazem para economizar dinheiro? Então, não é, ah, aguardo, coloca na poupança, coloca no banco. Não. Eu quero saber como é que vocês fazem para economizar. A gente falou sobre uma lista com várias atitudes que a gente pode estar economizando dinheiro através dessas atitudes. Por exemplo, desligar a TV quando ninguém está assistindo. Por quê? Vai economizar energia, a conta de energia vai vir menor. Então, vai sobrar algum dinheiro, certo? Desse tipo. Não estragar, não estragar comida, né? Não jogar comida fora. Para fechar a torneira, quando estiver escovando os dentes. Essas coisas que a gente deve fazer diariamente para que, no final do mês, as contas diminuam e sobra algum valor. Então, como você e sua família fazem para economizar dinheiro? Resposta pessoal. Seis. Você acha que é necessário ouvir não algumas vezes? Justifique sua resposta. A gente já falou bastante sobre isso, né? Não é aquele não, não faça isso, você está de castigo. Não, não é esse tipo de não. É aquele tipo de não em que você quer comprar alguma coisa e alguém te explica que aquele não é o momento certo. Agora eu não posso, hoje não dá, não posso agora, não tenho dinheiro agora. Então, é esse tipo de não. Você acha que é necessário ouvir sim, não ou não e por quê, tá certo? Justifique sua resposta. Sete. O que você achou da ideia de Raí e Rian em produzir seus próprios brinquedos? Essa é a ideia do livro, né? A história geradora do assunto é justamente em torno dessa ideia de Raí e Rian. Então, o que é que você acha de produzir os próprios brinquedos? O que é que você acha dessa ideia? Então, recebi essas atividades de alguns alunos. Terminou, manda para mim, tá certo? Sempre participar, é importante, lógico, né? Até para a questão do aprendizado, né? Quando a gente exercita, a gente aprende mais, certo? Então, como essa semana estamos em explicações, né? Das verificações, das avaliações. Então, vou colocar novamente toda a nossa revisão. E no final, vou explicar a atividade para vocês, ó. Vocês vão receber assim, em uma folha, tá? Só a frente. Porém, eu estou explicando a vocês em folhas, em duas folhas, tá? Então, vamos lá. Algumas coisas ficaram diferentes, né? Eu vou mostrar a vocês e não é que foi impressa. Mas o assunto é o mesmo. As questões são as mesmas. Então, vamos lá. Nosso assunto todo da unidade 3 foi O que é educação financeira? Use bem o seu dinheiro. O que você faz com o seu dinheiro? Consumir, poupar, como fazer para sobrar dinheiro. Ouvir não é preciso. O valor do trabalho, certo? Todo esse assunto. Todo esse assunto foi da unidade 3. Então, quando a gente fala em educação financeira, Eu acabei de falar para vocês, né? A primeira questão era Por que estudar educação financeira? Então, o livro diz assim Aprender a cuidar do dinheiro que você e sua família recebe durante a vida É essencial para garantir estabilidade financeira. Estabilidade financeira é quando você não se preocupa com os gastos. Você gasta dentro do limite, dentro do que você pode gastar. Então, a educação financeira garante essa estabilidade financeira. Garante melhor qualidade de vida e, principalmente, a conquista de sonhos. Saber dar valor a cada dinheiro que chega em suas mãos. Desenvolver habilidades para administrar onde gastar. O que deve ser pago. O lanche da escola. E os brinquedos que deseja comprar. É importante para cuidar da saúde financeira. Então, educação financeira é justamente isso. É o fato de aprender a lidar com o dinheiro. Toda pessoa precisa sonhar, né? Todo mundo precisa sonhar com o futuro. E mais do que isso. Pensar em formas de realizar esses sonhos. Então, logo no começo a gente falou sobre metas, estratégias, né? É justamente isso. A meta, o sonho. A vontade que você tem. Estratégia é como você vai chegar lá. E a educação financeira ajuda justamente a isso. É só você ter esse pensamento de como chegar àquele determinado momento. Aquele determinado sonho. A educação financeira desenvolve de modo responsável e saudável a relação com o dinheiro. A criança financeiramente bem educada entende que comprar tudo, a toda hora, sem necessidade, é um desperdício. E pode causar problemas ao orçamento da família. Então, a educação financeira ajuda justamente a isso. É você pensar se precisa comprar ou não. Tá? Aí ele fala de usar bem o seu dinheiro, né? A gente falou sobre semanada, quinzenada e mesada, né? Que são formas que o dinheiro pode chegar até uma criança. Tá? Então, semanada é aquele dinheiro que se recebe toda semana. Todo domingo, a criança vai receber lá R$10,00. E ele vai ter que passar toda semana com esses R$10,00. Ou guarda, ou gasta metade. Ele vai ter que administrar nesse período. Porque só vai ter novamente dinheiro no próximo domingo. Tá? Então, a quinzenada é um período um pouco maior do que a semanada. É um período de 15 dias. Então, duas vezes no mês, a criança vai receber um valor e vai ter que administrar naquele período de tempo. Até chegar o dia de receber novamente aquela quantia. A mesada é um período muito mais longo, porque é um período de 30 dias. Tá? Então, receber o dinheiro no dia 1 de outubro, só vai receber de novo no dia 1 de novembro. Então, esse valor vai ter que ser administrado durante todo esse tempo. Até chegar o dia de receber aquele valor novamente. Tá? Perguntou-se muito, perguntou-se muito, como que vocês ganhavam dinheiro, né? Muitos falaram que era avó ou avô que dava, a madrinha quando ia visitar, o pai no final de semana. Muitos disseram que não pegam dinheiro, porque o que precisa, pede ao pai, pede à mãe. Então, não ganha o dinheiro. E muitos, depois do porquinho, né? O cofrinho que fizemos, começou a juntar dinheiro, tá? Então, a maioria na turma presencial está com o cofrinho lá, abarrotado já, de moedas e de cédulas, tá? De dinheiro. A gente já viu, toda vez que a gente está na internet, a gente vê lá propagandas, né? Dizendo para a gente comprar, propaganda de anúncios, de brinquedos, de sapatos, de bolsa, de roupas. Tudo isso apelando, né? Pedindo para que você compre. Então, essas propagandas, elas aumentam a questão do consumo, né? Aí o livro pergunta assim, o que você faz com o seu dinheiro? A televisão e o computador mostram propagandas apelativas que incentivam o consumismo. E o desperdício? É importante selecionar, esperar o momento certo e saber o que realmente é necessário comprar. É o que eu vinha falando na atividade anterior, no assunto anterior, né? Perguntando, explicando que você precisa perguntar antes de comprar. Se realmente você precisa daquilo. Eu tenho que comprar, neste momento? Essa é a pergunta que deve ser feita, né? É importante saber diferenciar coisas que queremos comprar que são necessários e que são supérfluos, tá? Necessidade. Alimentos, medicamentos, material de higiene, material escolar. Já supérfluo é aquele negócio que você viu naquele momento e quer comprar de todo jeito, mas talvez você nem tenha tanta necessidade naquele momento de comprar, tá? Então, o que fazer com o seu dinheiro? Pensar bastante antes de comprar. Fazer aquela perguntinha. Será que eu preciso desse objeto agora, nesse momento? Ou será que pode esperar um pouco para eu comprar? Consumir. Consumir é o ato de satisfazer as necessidades. Adquirir algo que se precisa para viver. Ou, ao mesmo tempo, é realizar os interesses. Então, consumir tanto é aquilo que a gente precisa, que a gente necessita, ou alguma coisa que você está desejando naquele momento, mas não é necessário. Algumas crianças, ao obter dinheiro, pensam logo em gastá-lo. Na compra de brinquedos, gloseimas, roupas ou passeios. Dificilmente pensam em guardar. Ninguém nasce sabendo consumir. Mas aprende o consumismo no meio onde vive, no meio familiar, tá? Se o pai e a mãe têm o hábito de gastar bastante, se preocupam com as contas no final do mês, porque está gastando muito, está com pouco dinheiro. Então, provavelmente, os filhos vão ter os mesmos hábitos. Por isso que é tão importante estudar a educação financeira na idade de vocês, para que, quando se tornem adolescentes e adultos, não tenha tanta preocupação assim, tá? E vive um pouco mais tranquilo, né? As propagandas na televisão, nas revistas, nos jornais e no computador, o desejo de ter o objeto que o amigo ou a amiga tem, são meios favoráveis para o consumismo. Foi justamente o que aconteceu com essa menininha aí, né? Ela chegou toda eufórica em casa, falando que a amiga da escola tinha uma boneca que falava, andava e fazia xixi. Aí a mãe achou super legal, mas lembrou logo, deve ser caro. Aí a menina disse que queria, porque queria uma boneca dessa. E a gente falou bastante sobre a atitude dessa menina, né? E a gente sabe que existem crianças que não conseguem entender a hora que a mãe está falando que não pode naquele momento, não tem como. porque tem criança que quer, em qualquer momento mesmo, a gente vê bastante essas coisas acontecerem, principalmente no shopping, né? Que é alguma criança gritando, gritando, porque quer comprar alguma coisa. E o pai e a mãe vetou ali naquele momento, né? Barrou. Então, é o ato de consumir. Às vezes por necessidade e às vezes por desejo mesmo. Porque eu vi e quero de todo jeito. E a gente sabe que não é dessa forma. A gente fala também sobre poupar, né? A gente sabe que é inteligente poupar. Não importa a forma que você vai fazer isso. Se você vai guardar no cofrinho, se você vai botar numa carteira, se você vai guardar dentro de uma caixa, se você vai colocar no banco. Não importa a forma. O importante é que você destine um certo valor daquele que você ganha para isso, para poupar, para guardar, tá? Poupar é sinônimo de guardar, juntar, acumular valores no presente, hoje, né? Nesse momento, para utilizá-lo no futuro. Isso requer mudanças de hábitos, força de vontade, objetivos e determinação. Para que essas mudanças aconteçam, é necessário reduzir gastos pessoais e familiares. Deixar de gastar com coisas desnecessárias para a realização de um sonho. Se você criar o hábito de guardar o seu dinheiro, com certeza ele crescerá um pouquinho a cada mês. Dessa forma, será possível realizar os seus sonhos. Para ver o dinheiro crescer, é necessário ter paciência e disciplina, porque demora. Sempre que você guardar um valor em dinheiro, guarde tudo. Sempre que você ganhar, né? Um valor em dinheiro, ou você guarda tudo, ou guarda um pouco, tá? E o mais importante é não ficar tirando. Colocou lá no cofrinho, lá no porquinho, não fica tirando, tá certo? Para poder, você ver que aquilo ali está juntando e está acumulando. Aí, lembra das dicas, né? Eu falei que existem algumas dicas, alguns hábitos que a gente pode ter para que, no finalzinho do mês, sobre algum dinheiro. Então, apagar as luzes do ambiente, da casa, onde não há ninguém. Desligar a televisão quando não estiver assistindo. Não desperdiçar alimentos, pois terá que comprar tudo novamente. Não deixar a torneira ligada, enquanto escova os dentes. Só abri-la quando for lavar a boca. Não deixar a torneira aberta, quando estiver lavando a louça. Só abri-la quando for enxaguar. Ensabuar as mãos com a torneira fechada. Só abri-la quando for enxaguar as mãos. Deixar o chuveiro fechado, enquanto passa o sabonete, o shampoo e o condicionador. Usar o balde quando for lavar o carro. Assim, você usará a quantidade de água controlada. Terá a meta de sempre guardar uma parte do dinheiro que você ganhar. Muito difícil, gente. Muito difícil. Mas aí, para vocês que estão começando agora, vai ficar muito mais fácil do que para a maioria dos adultos, tá? Que não tinham o hábito, não aprenderam quando criança a poupar, a guardar. Então, tem dificuldade hoje em dia para ver o dinheiro sobrar, né? Ouvir não é preciso. Algumas vezes, o desejo e a vontade falam muito mais alto que as necessidades. Neste momento, é importante ouvir as pessoas de sua convivência. Ouvir pai, mãe, tio, irmã, irmão. Sempre que você sentir vontade de comprar algum objeto, é importante fazer a seguinte pergunta. Eu preciso disso? Se a resposta for não, então deixe para comprar depois. Em alguns momentos, o pai, a mãe ou os responsáveis, o avô, a avó, pela criança, dizem a palavra não para alguns desejos de comprar. É necessário ouvir o não para a compra de coisas desnecessárias. Se você não vai ter a necessidade naquele momento, se você não precisa daquilo naquele momento, então não compra. O exemplo que o livro trouxe foi do pai e o filho, né? Do pai e do filho, que estavam em uma loja de brinquedos. Aí, o menino disse ao pai que queria comprar um carrinho novo. Só que aí, o pai lembrou que ele tinha muitos carros em casa, né? E muitos, ele nem brinca mais. Aí, o pai deu a ideia dele guardar o dinheiro que ele tinha dentro do cofrinho. E o ponto, totalmente diferente daquela outra menina, é que o menino concordou. Porque ele viu que era muito legal a ideia que o pai estava dando a ele. Então, ouvir não, às vezes, é necessário, né? Muitas vezes, é necessário. Aí, o adulto, quando fala um não para uma criança, ele tem a certeza de que está fazendo o bem para aquela criança. Certo? Valor do trabalho. Ele fala aí sobre o sonho dos meninos, né? Fala sobre a questão de valorizar cada dinheiro que entra na sua casa. O trabalho do seu pai, da sua mãe, né? Se compram as coisas, é porque trabalharam para poder ganhar o dinheiro no finalzinho do mês. Então, não é porque tem aquele dinheiro que vai fazer extravagância, né? Gastar sem necessidade, de jeito nenhum. Então, o valor do trabalho que ele está falando aí é aquela... Aquela é a ideia de você poupar aquele dinheiro para uma outra coisa, né? Que seja mais necessária. A ideia de construir os próprios brinquedos e ajudar crianças a confeccioná-los fez com que Raí e Rian pudessem dar valor ao dinheiro da família, ao lixo jogado na natureza e a ajudar as pessoas. Pois, então, o que é que acontece? Quando eles pediam um brinquedo e brincavam duas, três vezes, depois colocavam lá o brinquedo, o dinheiro que foi usado para comprar aquele brinquedo poderia ter sido utilizado em outra coisa. Ou poderia ter sido guardado, né? Porque já não brinca mais com aquele brinquedo. Outra coisa é o ato de consumir. Quanto mais a gente consome, mais lixo a gente produz. Então, quanto mais lixo a gente produz, mais lixo vai ter no meio ambiente, na natureza. Então, reduzir aí o consumo, né? Para diminuir a questão do lixo. E a principal ideia dos meninos que foi ajudar outras pessoas, né? Ajudar outras crianças, ajudar os idosos com o dinheiro arrecadado na venda dos brinquedos. Então, a principal ideia foi essa. Foi ajudar, né? Quando eles tiveram essa ideia, já foi pensando em outras crianças que não tinham brinquedo e em alguns idosos que precisavam de doações, né? Para comprar coisas pessoais para eles. Pois bem, a nossa atividade avaliativa. Tá aqui, ó. Vocês vão receber dessa forma. Mas eu coloquei em duas. Então, vamos lá. Um, observe os preços de cada objeto e depois responda. Tem aí um pião a R$2,00, uma mochila a R$30,00, uma boneca a R$70,00 e um caderno a R$7,00. Letra A. Qual o objeto mais barato? Aí você vai escrever o que é que é mais barato, tá? Qual o objeto mais caro? É qual? Mochila, pião, boneca, caderno? Escreve aí. Qual o preço da mochila? Escreve o valor. Se você fosse comprar o pião e o caderno, quanto gastaria? Faz a continha aí do preço do pião mais o preço do caderno. Coloca aí na linha. Faz a conta, faz o cálculo e depois coloca a resposta lá junto do R e do cifrão que representa o real, né? Três. Responda. Letra A. Você costuma ganhar dinheiro sim ou não? B. Você sabe poupar sim ou não? Atividade 4. Cite três exemplos de como fazer para sobrar dinheiro. Aquelas dicas que eu acabei de ler para vocês, tá? Cinco. Pinte as atitudes corretas para economizar dinheiro. Quebrar os brinquedos. Poupar dinheiro. Estragar comida. Despediçar água. Cuidar do material escolar. Desligar a TV quando não estiver assistindo. Então, você vai pintar as atitudes corretas, tá? Para economizar dinheiro. Bem simples nossa atividade de oficina de negócios, né? Sobre todo o nosso assunto. Sobre todo o assunto estudado. Então, faz com calma. Teve alguma dúvida, pode me perguntar lá no aplicativo, tá certo? Pode perguntar à tia Jânia, tia Jás, se tiver alguma dúvida na atividade de inglês. Mas não deixa de responder e não esquece do prazo, tá? Para devolução, que é 5 de novembro. Lembre novamente que sábado agora a gente tem a nossa festa solidária. Dois quilos de alimento não perecível para poder participar da festa, que será o seu ingresso, tá? O mais importante, a festa vai ser massa, lógico. Mas o mais importante é o ato de ajudar o próximo, né? A gente sabe que tem muita gente aí que não tem uma vida social como a da gente, né? Com os mesmos direitos, com os mesmos recursos. Então, ajudar não faz mal a ninguém, tá certo? Espero aí as atividades de vocês. Assim que terminar, já podem mandar para a escola, tá certo? Para eu corrigir. E caprichem aí, tá muito fácil, tá? Lembrando que se tiver alguma dúvida, é só perguntar. Um cheiro e até quinta-feira. Amanhã tem tia Jânia e tia Jassa com vocês. Cheiro. Tchau. Tchau. Tchau.